A gente sempre fala o seguinte, tem que ter direito ao contraditório, amplo direito de defesa. No caso dessas redes sociais, dessas decisões, a pessoa nem é ouvida. Então o que está acontecendo no Brasil, e eu estou falando a verdade, pode acreditar em mim, vocês podem acreditar em mim. Nesse caso, eu não estou nem aí para Bolsonaro e para Lula, para a esquerda e para a direita. Quando está em jogo, a liberdade de expressão é algo sagrado. Vocês viram o que aconteceu, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, com o jornalista Valer Luiz. Ele sentava, eu era o apresentador do programa na época, ele fazia parte da bancada, como você está fazendo, como o Ozeias está fazendo. Então ele morreu pelo crime de opinião, ele morreu porque ele deu uma opinião, porque ele falou a verdade, literalmente. Por mais dura que fosse a verdade, ele se expressou e morreu de maneira sumária. Então a gente não pode aqui questionar isso. Inclusive o Valerinho, que é filho do Valer Luiz, conhecia muito bem o pai, conhecia muito bem o avô. Eles precisavam dessa liberdade de expressão absoluta, irrestrita. Então qualquer tipo de patrulhamento contra a liberdade de expressão é perigosa. Não tem como a gente enxugar o gelo e mudar o mundo, não tem como. Rede social é praça pública. Então muitas vezes teremos excessos. Sim, mas a minha preocupação... Mas agora sumariamente você cortar quem questiona, quem discorda dos superpoderosos é algo muito perigoso. Muito perigoso. Hoje muita gente aplaude e ri porque é com a direita. Então se existe um ódio. Não, amanhã pode ser eu, né? Exatamente, amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser, sei lá, a família do Mané de Oliveira novamente. Olha só, eu tenho contas em todas as redes sociais e publico os comentários que eu faço aqui na TBC, muitos deles. Eu abri uma conta no TikTok, por exemplo, e eu comecei a ver meus vídeos sendo bloqueados. Então eu já estou com ameaça agora, o TikTok me diz o seguinte, olha, a próxima vez que você publicar um vídeo, descumprindo as nossas regras, o seu canal será excluído. Eu estou nesse ponto no TikTok. E aí eu quero mostrar pra vocês o texto que eles me mandaram. Olha aqui, olha. Por que que seus vídeos estão sendo excluídos? Porque você está apresentando um conteúdo capaz de produzir, de gerar prejuízo à confiança do público nos governos. Eu tenho que ver o contexto desses vídeos, né? Não, eu estou aqui com... Isso aqui é um texto. Olha só, olha o absurdo, olha o absurdo. Diretriz geral da região. Eu não posso, segundo o TikTok, isso aqui vem na esteira do que o tribunal está fazendo, eu não posso publicar um conteúdo que gere desconfiança ou cause prejuízo à confiança do público nos governos. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Eu não posso mais publicar um vídeo que gere desconfiança do público no governo. Vamos fazer o seguinte, eu quero até falar sobre esse assunto do Valério, né? É um debate muito bom, que é o seguinte, eu até escrevi um texto nas minhas redes sociais, está lá, né? Arroba Rafael Vasconcelo Jor, no Instagram. Me dê as imagens de apoio aqui, que diz o seguinte, é o que eu penso sobre liberdade de expressão e eu uso Valério Luiz e Mané de Oliveira. O veredito foi dado dez anos depois. Valério Luiz, assim como seu pai Mané, era o cara que precisava da palavra, da liberdade de expressão na essência para ser diferente. Morreu porque falou a verdade e assim é a comunicação. A mentira é frágil e não se sustenta. A verdade é absoluta, mesmo que às vezes machuque. Fica lição em tempo de relativização da liberdade de expressão, do patrulhamento de quem ousa determinar o que pode ou não ser dito. A liberdade deve ser absoluta, ainda que às vezes lhe cuche a própria vida. Valério e Mané não viveriam com a boca calada por qualquer político ou qualquer ideologia ou poder econômico. Todas as vezes que alguém, por mais poderoso que seja, tente te censurar, se lembre desses dois caras, Mané de Oliveira e Valério Luiz. Então eu acho que esses casos são emblemáticos. Censura é o pior caminho, é o pior caminho, é muito ruim. E eu vivi essa dor. Exatamente, eu vivi essa dor, porque o Valério trabalhava comigo, trabalhava na minha equipe, que era minha, que era do Daniel Santana, do professor Daniel Barbosa, na PUC-TV. Lá estavam André Isaac, Wendel Pasqueto, companheiros de trabalho, nós vivemos isso. Agora imagina quererem calar Mané de Oliveira para quem os conhecia e Valério Luiz. Seria impossível e hoje eles estariam angustiados. Então a nossa luta é suprapartidária e supraideológica. A gente precisa falar.